Vamos lá pessoal, trabalhar agora cruzamentos passíveis de serem realizados no SPED, explorando mais essa questão de registros e blocos, porque são os assuntos que têm sido cobrados nos últimos certames. Então olha só, quando a gente pensa em quantidade de registro, nós temos aí números, é uma quantidade quase que infinita. Não é infinito, mas é número pra caramba, não dá pra gente decorar. Então aqui a nossa FD, quando a gente pensa no bloco 0, eu vou ter o registro de abertura, o registro de encerramento, mas eu vou ter uma série de registros intermediários. No bloco E, mesma coisa, registro, registros, 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 até lá o finalzinho, bloco C, bloco D, bloco D, cada um com uma quantidade enorme de registros. Então, não dá pra decorar todos esses registros, qual é a informação que cada um deles contém. É claro que com a prática você vai perceber que o registro C100 é o registro mais importante aqui da nota fiscal. Não é à toa que ele tem essa numeração, C100, que é uma característica de registro PAI. Nós temos o C170, que traz informações complementares dessa nota. No bloco D, nós temos a nota fiscal de serviço do ICMS e o registro principal seria o D100. No bloco G, a gente vai ter alguns itens de apuração aqui importantes. Esse aqui, por exemplo, a gente vai dar uma olhadinha neles. Bloco H, o H010, o mais importante. O bloco 9 é aquele bloco de cadastro, também de encerramento do arquivo, o bloco 0 e o bloco 9, com seus respectivos registros, fazem o encerramento. Então, tem registro pra caramba. O C continua aqui desse lado, essa figurinha aqui é de Jorge Campos. Bom, a gente tem registro pra caramba e você não vai decorar nome de registro. O que é que você precisa saber? O bloco, pessoal. Você não pode esquecer o bloco qual é, tá bom? Vamos fazer aqui umas questões, que a gente vai ver isso na prática. Para validação do saldo contábil da conta contábil ICMS, né? Conta contábil nós estamos falando de quê? Contabilidade. Aqui não é fiscal, aqui é contabilidade. Então, a conta contábil de ICMS a recolher, que é uma conta de passivo, né? Na escrituração contábil digital, a ECD, é necessário analisar o registro E116 da EFD, o qual se destina a discriminar os pagamentos realizados, débitos especiais, ou a realizar referentes, débitos realizados ou a realizar referentes à apuração do ICMS ou operação própria. Vamos lá, pessoal. Você vai decorar o que significa o registro E116? Não dá pra decorar, né? Só se você só tivesse isso pra estudar. Mas o que é que você não pode esquecer? Que esse registro aqui, ele está no bloco E, tá? O bloco E faz o quê? A apuração do ICMS, tá? Se o bloco E faz a apuração do ICMS, ele vai trazer os débitos de ICMS, os créditos de ICMS, né? E desse confronto vai resultar o quê? Um ICMS a recolher, ou então um ICMS, um saldo positivo, né? Pra transferir pro mês que vem, pro mês seguinte. Um ICMS, saldo credor, na sua escrituração, pra você transferir pro mês que vem, pro mês seguinte, né? Um saldo positivo. Bom, isso aqui afeta a conta contábil de passivo e ICMS a recolher? Pessoal, essa conta contábil aqui, ela aumenta quando? Quando a gente vai lançando créditos aqui, ó. Saldos a recolher de ICMS. E ela diminui quando? Quando você paga esse ICMS, quando você recolhe. Então, tudo que entra de débito e crédito na nossa escrituração, acaba afetando essa conta ICMS a recolher. Como afeta também a conta ICMS a recuperar, lá no ativo da contabilidade, né? Porque é o controle dos créditos. Então, afeta sim. Então, mesmo que você não saiba o que significa a E116, E116 significa, ele discrimina os pagamentos realizados ou a realizar referentes à apuração do ICMS a operação própria. Bom, mesmo que você não saiba o que o E116 faz, tem essa exata missão aqui, basta você saber isso aqui, ó. Bastava você pensar em termos de bloco, ó. O bloco é a apuração. No bloco E, eu não faço confronto de débito e crédito pra verificar meu saldo credor ou devedor. E não é esse saldo que está na minha contabilidade, na conta ICMS a recuperar, ou então ICMS a recolher, né? Então, você consegue marcar como correta essa afirmação aqui, ó. Mesmo que você não saiba o que é o E116. Bastava você saber que é o bloco E, que é o bloco da apuração, e na apuração a gente confronta débitos e créditos. E disso vai resultar lá na nossa contabilidade, o ICMS a recuperar, o ICMS a recolher. Então, você conseguiria marcar, mesmo que você não soubesse que é o registro E116. Então, é uma forma de você responder a questão sem pensar no registro específico. Pensa no bloco. O bloco é que vai lhe dar a dica se é útil ou não esse cruzamento aqui, ó. Tá bom? Então, verificar as informações do bloco E ajuda a eu firmar o entendimento sobre o saldo da conta contábil de ICMS a recolher ou a recuperar? Sim. Correto. Para a validação do saldo da conta contábil ICMS a recolher na escrituração contábil digital, é necessário analisar o registro E110 da EFD, cujo objetivo é informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. Vamos lá. Mais uma vez, ó, eu vou esquecer que o nome do registro é E110. Eu vou pensar apenas em termos de bloco. Bloco E. Tá bom? Bloco E. Então, para eu confirmar a minha conta contábil ICMS, eu preciso confrontar com a minha apuração do ICMS? Claro, tudo que está lá na apuração do ICMS, no bloco E, me interessa. Então, essa questão, ela poderia passar o dia todo dizendo aqui, ó, citando aleatoriamente, registro E110, e aí eu vou chutar os números aqui, ó, registro E120, 112, registro E113, 114. Estou inventando, tá, pessoal? Qualquer número que ela colocar aqui, provavelmente vai continuar respondendo a questão, porque basta você pensar em termos de bloco. O bloco E, ele confronta débito e crédito, e desse saldo resulta o ICMS a recolher ou a recuperar, né? Se for positivo, e isso tem toda a relação com as nossas contas contábeis de ICMS a recolher no passivo ou ICMS a recuperar no ativo, né? Então, o valor que vem da minha apuração fiscal é o valor que eu vou alimentar a minha contabilidade, o ICMS a recolher passivo ou ICMS a recuperar se for positivo. Então, veja que não precisava você pensar no registro, apenas no bloco E, para responder a questão, isso facilita muito a sua vida, porque como a gente viu, né, pessoal? Olha só, o que é que eu mostrei no início? Eu mostrei essa telinha aqui, ó, que no bloco E, vamos ver o bloco E aqui, por exemplo, ó, o bloco E aqui, tem registro pra caramba! Como é que você vai lembrar o que é o 112, o que é o 113, o 115, o 116? Você não vai lembrar disso, né? Então, pensa no bloco apenas, pensa no bloco que você vai conseguir responder a maior parte das questões, tá? Então, a gente ficou, né, com a resposta correta aqui também, porque... E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça, primeiramente, a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, o professor Arthur Leone, que, inclusive, é Auditor Fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concurso, nós produzimos um curso online super, super competitivo em vídeo-aulas, completasso de auditoria e também, digo pra vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, speed e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso, o nosso completasso, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, o nosso isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção. Gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00. É isso mesmo, R$ 95,00. Você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então, clica aqui embaixo, clica aqui embaixo, vem estudar conosco, vem conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concurso, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.